A CIDADE NO BRASIL 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 Sentiu um espaço com o gol Pega Eu gosto de uma bola Ajeitou, bateu Ajeitou, bateu Passou o pé Boa jogada Cabeçada Cruzamento Bola para ele Bola para a área Pois é, crespo Erro, pega a bola Para a tabela Erro, passe Cruzamento Três Eu enchei Gol Tá bom o jogo Cruzamento Cruzamento Linda jogada Linda jogada Sentiu um espaço com o gol Pega Termina Termina Começa Eu gosto de uma bola Eu gosto de uma bola Recupera a bola Cruzamento Eu gosto de uma bola Recupera a bola E aí E aí E aí E aí E aí Sentiu um espaço de futebol Boa jogada Boa velha noza Gol Colasso Gol Acabou o jogo Sentiu um espaço de futebol Recupera a bola Deu o voz com uma bola Maldosamente Soprou a falta Colocado para a canção Evoqueira a bola Batiu, bateu Enganou a cação Recupera a bola Recupera a bola Cabeçada Bola com a aria Bola com a aria Bola com a aria Cruzamento Cruzamento Gol Gol Fabi Obrigado Executivo O O O A CIDADE NO BRASIL 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 Maldosamente Cruzamento A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL